E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar a revista curso prático de desenho, como desenhar animais, como fazer passo a passo número 22, aprenda sobre trabalhar as sombras, do esboço aos desenhos final, exercícios com desenhos, desenho todo tipo de animal. Beleza, então vamos lá. Como desenhar leão, como desenhar um touro, como desenhar um hipopótamo, como desenhar um lobo e um macaco, como desenhar um bode passo a passo, como desenhar um rinoceronte, como desenhar um gato bichando, como desenhar um cachorro, dog, como desenhar um elefante, como desenhar um tigre, como desenhar um gato mimosa, como desenhar uma girafa, como desenhar um osso dando bode, como desenhar um cavalo comendo, Como desenhar um cavalo pulando Como desenhar um cavalo Como desenhar cavalos brigando Materiais que você precisava na época para desenhar como profissional Como desenhar um canguru Como desenhar uma zebra Como desenhar um boi Como desenhar uma narca Sessão especial sobre quadrinhos e universo Neve de Dig Quadrinhos da Marvel Comics ganham vida nova Homem-Aranha Tenho acessos alternativos a todas as minhas matras Posso falar através delas Você entende? Cansei de bancar o vilão no drama particular de Ristis Estou farto Doutor Destino falando com o Coisa Tirando aquela onda de sempre Revistas da época Os bisavós dos escrotinhos Casa Grande e Seisada Último dia no Vietnã Jagunço é como chuva cheia do São Francisco Que tem época certa Jagunço vem sem aviso Histórias gerais O Brasil que o brasileiro não conhece Crer ou não crer Novos Deuses Do Jack Keber O Século de Superman e Batman Redações A Casa do Filo Mundo Terror terrorífico Novos talentos dos quadrinhos Bat Group Tristão Telebag Gramp Game Moon E Nico Legal E Nico Legal Seres Exóticos Mozarte Couto Quadrinhos de Arco Sangue Com o Clássico dos Clássicos Do Reino do Terror E este foi mais um vídeo para vocês Deixe um like e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou Boa noite Boa noite Boa noite E aí Outro